E aí, de boa? Beleza? Eu sou o Rodrigo Roque e as notícias de hoje são minhas impressões sobre Death Note da Netflix e o episódio final dessa temporada de Game of Thrones. Hoje, aqui no seu Quem Perdeu, Perdeu. Bem, galera, antes de passarmos as notícias, vocês já sabem, você é um de boa, deixa o like logo no início do vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e principalmente torne-se um VIP. E clica no botão de se inscrever e marca a sinetinha. VIPs aqui do canal concorrem a prêmios, então é importante ter a sinetinha marcada pra saber quando tá rolando sorteio aqui no canal, beleza? Mas vamos pras notícias. Galera, primeiro eu queria falar do Death Note. Sério, assim, eu gostei do Death Note como filme, mas calma, antes que me crucifiquem, já estamos falando desse Death Note desde o meio-dia, desde o vídeo de meio-dia. Mas, cara, olha só, a única coisa que pra mim não pegou bem nesse filme da Netflix foi eles terem usado o nome dos personagens que a gente estava acostumado, como o Light, o Ellie, bom, todos, né, todos os personagens. Assim, é quase inevitável a gente fazer uma comparação, porque a gente lembra do Kira, lembra lá do Light, lembra do Ellie, lembra de como são as características dos personagens. E, cara, quando eu assisti ali aquele vídeo, te digo que até eu que fui já preparado pra não fazer comparação, acabei fazendo algumas comparações. Então, eu acho que a história ali seria um pouco melhor nesse filme, adaptação aí da Netflix, se eles não tivessem usado os nomes dos personagens, sério. Se ali eu fosse um, sei lá, um João e Maria, em vez do Kira e a Mina lá, me esqueci o nome dela, é Mia? É, eu acho que é Mia. Se fosse João e Maria, tá ligado? Se fosse outros personagens, como se fosse uma história dentro do universo do Death Note, mas numa outra época, ou com outros personagens, podia dizer até que o Ellie aí da história desse Death Note, ele usa o nome Ellie homenageando ao antigo Ellie lá do Death Note original, que poderia ter ligação, sim, com o Death Note original, a história, mas sendo uma história nova, eu acho que aí ele se encaixaria melhor. Mas do jeito que foi feito ali, eu não tenho o que criticar do filme, sério. Fora alguns cortes, algumas músicas que não se encaixavam ali no contexto, mas o resto do filme eu achei bem bacana, eu achei o filme legal. Assim, eu não fiz comparação com a obra, sério. Eu faço, sei lá, oito, sete anos, a última vez que eu vi Death Note. Então eu lembro de muita pouca coisa do Death Note original. Lembro dos personagens, lembro de coisas marcantes, mas, assim, a fundo eu não me lembro. Então, pra mim, foi uma experiência mais de ver um filme na sessão da tarde, por exemplo. É mais ou menos por aí. É nesse ponto que eu quero chegar. Essa adaptação da Netflix, ela não é uma adaptação pra você comparar com a obra anterior. Aí o filme pode ser um pouco mais agradável. Se tu for, já comparando, velho, nem assiste. Se tu for pensar, ah, eu vou ver um live action de Death Note. Esquece. Isso não é um live action de Death Note. Ele é uma obra separada. Quem usa os personagens de Death Note, infelizmente? Acho que a Netflix poderia ter inovado e feito como se fosse, sei lá, uma continuação ou uma outra história dentro do universo de Death Note. Aí, beleza. Eu acho que ia se encaixar muito bem. Agora, do jeito que eles fizeram ali, eu achei algumas coisas meio feias, realmente. Mas, sinceramente, me agradou como filme. Eu achei que, como filme, como obra separada, ele foi bem bacana. E, apesar do pessoal estar crucificando aí, eu gostei. Sério, foi uma experiência agradável de ver o filme da Netflix. Não foi um absurdo, assim. Mas, como eu disse, eu fui nessa expectativa de ver uma obra sem ter ligação nenhuma com mangá, com anime, com obra original. Como se fosse uma obra do zero. Por isso que eu tô falando que, pra mim, foi uma experiência bacana. Qualquer um que comparar, vai achar o filme muito ruim, com certeza. E, galera, Game of Thrones chegou ao seu fim. Se confirmou muitas coisas que a galera já havia aí previsto. Que era o Jon com a Daenerys. Ter aquela reunião com a Cersei. Que a Cersei não iria ajudar eles. Cara, quase tudo que a gente tava prevendo pro final dessa temporada aconteceu. A única coisa que eu senti falta nessa temporada de Game of Thrones foram as mortes impactantes. Fora uma das mortes ali, eu não vou dar spoiler, não se preocupa. Que foi uma morte realmente um pouco impactante pro seriado. Eu acho que o resto ali não teve muita morte de impacto. Que tu... Ah, esse personagem morreu. Oh, meu Deus. Acho que não teve muito isso. E, cara, as confirmações lá do Rei da Noite, do dragão dele. Tudo que tava sendo falado durante esse percurso da série foi confirmado nesse último episódio. Muita gente tá falando que o Game of Thrones tá virando um fanservice ou um fansub aí do Game of Thrones. Cara, mas os caras, eles têm que agradar o público. Infelizmente, essa é a realidade. E eles têm que manter o hype alto porque agora são dois anos pra próxima temporada. Não é um ano. O ano que vem não vai ter Game of Thrones. A não ser que mude alguma coisa. E os caras têm que manter o hype alto. Então, eles têm que jogar de um jeito que agrade o público. Não o fã do livro que quer ver a obra do Martin e desenvolvimento. Cara, não é. Eles querem manter o Game of Thrones em alta. E o único jeito de manter em alta é atender a maior parte do público, o pessoal que assiste a série da TV. E, claro, que eu também agora tô meio triste porque agora vão ter que ficar aí dois anos esperando a série sair. Quem sabe nesse meio tempo aí o Martin resolve lançar um livro pra compensar. Mas, é, pessoal, eu acho que acabou muito legal. Eu gostei dessa temporada apesar de muita gente criticar. E, com certeza, eu vou sentir falta de Game of Thrones. Bem, galera, essas eram as notícias de hoje. Se você gostou, deixa o like, como eu falei lá no início. Comenta aí. Deixa seus comentários também pro Vogue na Mesa. Pode colocar comentário aí que alguns vão entrar lá no Vogue na Mesa. Eu tô pegando uns comentários de outros vídeos e jogando pra lá pra mim responder por lá. Beleza, galera? Agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.